E aí moçadinha do primeiro ano, tudo bem? Agora vai ser de verdade a nossa primeira aula no capítulo 2 onde que a gente vai contar com os dedinhos a família em inglês. Vamos lá? Vamos praticar com o papai e com a mamãe. A voz da tia não é muito boa pra cantar, mas vamos insistir, tá bom? Vamos lá, let's go! Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mother finger, mother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Então, pratiquem com o papai e com a mamãe de vocês essa musiquinha Para vocês terem bem aqui na cabeça como que canta a música, tá bom? E aqui, logo aqui na página 18, tem a atividade do livro, né? Para dizer, quem aqui é uma família aonde tem, que nem a gente viu aqui, que tem o papai, que tem a mamãe Que tem o irmãozinho e que tem a irmãzinha Aqui, né? Em uma dessas duas E eu quero que vocês localizem na página 18 e façam, tá? Com o papai e com a mamãe, a tia vai dar uma atividade relacionada Relacionada quer dizer com esse assunto aqui da família, do papai e da mamãe Até a próxima aula!